Em Jundiaí, uma mulher foi morta a tiros nesta terça-feira e o principal suspeito é o marido da vítima. Quem fala ao vivo com a gente agora sobre o assunto é a Rani Oliveira. Boa noite, Rani. Por que essa suspeita com o ex-companheiro dela? Boa noite. Boa noite, Pato. Boa noite a você que nos acompanha. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito porque desde janeiro deste ano, a vítima de 34 anos tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Mas há uns dois meses, mais ou menos, ele descumpriu essa medida, se encontrou com ela, a agrediu e a ameaçou. Disse que na próxima vez iria matá-la. E foi exatamente o que aconteceu na manhã de hoje. A vítima foi assassinada com dois tiros, um deles no rosto. Ela deixa um filho de três anos e, segundo a polícia, o suspeito continua foragido. Mas as equipes estão trabalhando para encontrá-lo o quanto antes, Pato. Muito obrigado pelas informações, Rani.